Amigos, novamente eu vim aqui para cantar Tô uma morena linda que faz a massa dançar Ela é bonita, é gostosa de montão Todos nos conhecem, ficam loucos de paixão Com o olho eu te encontro, com os aves eu te beijo Com o tempo, morena, dia a dia eu te desejo Quando eu te conheci, pensei que é brincadeira Você toda cheirosa, dançando a noite inteira Morena, morena, não me faça sofrer não Porque você está dentro do meu coração Morena, morena, não me faça sofrer não Porque você está dentro do meu coração Depois de um certo tempo, começando a namorar Você é meu proibido, para sempre eu vou te amar Quero ficar juntinho ao teu lado Preciso te encontrar, eu estou apaixonado Fizendo no pensamento, pra onde quer que eu for Você é minha vida, meu brotinho, meu amor Quando chega a noite, as estrelas a brilhar Eu fico só pensando, onde você estará Agora minha morena, não te saco nada não Você é minha princesa, dona do meu coração Morena, morena, não me faça sofrer não Porque você está dentro do meu coração Morena, morena, não me faça sofrer não Porque você está dentro do meu coração Morena, morena, não me faça o coração de um homem sofrer Porque você está machucando e não afasta o seu coração Que certamente poderá parar de bater Que certamente poderá parar de bater